Abertura 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 Hoje a festa é VIP, a festa é liberada Convida as amiguinhas, coleguinhas preparadas Hoje a festa é VIP, a festa é liberada Convida as amiguinhas, coleguinhas preparadas E pra beijar a boca dela, começa na paquera Depois tu chega junto e ganha ela na ideia Mas se ela te dá prazer, tu tem que dar carinho Chamar de amorzinho, fazendo coraçãozinho Chamar de amorzinho, fazendo coraçãozinho Chamar de amorzinho, fazendo coraçãozinho Pra ela te dá prazer, você tem que dar carinho Chamar de amorzinho, fazendo coraçãozinho Dança comigo bem, dança comigo assim Eu quero você pra mim, na balada a noite inteira Dança comigo bem, dança comigo assim Eu quero você pra mim, na balada a noite inteira Dizem já na tarde Passo o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, só se tem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia